Canal Dri Dri Brasil Adriana de Piedade e Adriano de Jiquié divulgando a verdade com Jesus de Nazaré Ouça agora Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 21 de novembro O título de hoje é Pessoas Especiais Leitura Bíblica Carta aos Romanos capítulo 16 do versículo 1 ao 27 Versículo chave A memória deixada pelos justos será uma bênção Provérbios capítulo 10 parteado versículo 7 Quem são pessoas especiais para você que marcaram sua vida de forma positiva? O que fizeram para se destacar dessa forma deixando de ser apenas simples conhecidos? Talvez ainda mais importante seja a pergunta Você já conseguiu se tornar alguém digno de ser lembrado como parte da história da vida de outras pessoas? De que forma? Nesse capítulo 16 de Romanos Paulo revela com muito carinho o nome de pessoas que foram especiais para ele que causaram impacto nele e em seu ministério Talvez sejam nomes bem diferentes do que estamos acostumados a ouvir Mas o que mais chama a atenção é o ele que diz a respeito de cada um Eram indivíduos amados cooperadores ajudadores Trabalhavam em favor dos outros Eram lembrados por seu relacionamento com Deus e envolvimento com a igreja de Jesus Cristo Mas também ao outro lado Nos versículos 17 e 18 Paulo descreve gente completamente diferente Pessoas que causavam conflitos e dificuldades egoístas e manipuladoras É interessante notar que delas das quais deveriam se manter longe ele nem sequer cita o nome É muito bom quando conseguimos reconhecer e nos manter longe de quem nos afasta dos caminhos de Deus Também é excelente quando podemos, como Paulo listar uma série de pessoas especiais amáveis, cooperadoras que ajudam e se for preciso até arriscam a vida por nós Melhor ainda é ser alguém assim para o nosso próximo Um bom exercício seria pegar papel e caneta anotar cada pessoa especial que faz parte de sua vida e então agradecer a Deus por ela e talvez até planejar uma forma mais concreta de lhe demonstrar sua gratidão Depois que tal pensar em quem está sempre à sua volta e procurar formas discretas de ajudar essas pessoas para que também elas percebam o cuidado de Jesus na vida delas Pessoas especiais são aquelas que demonstram o amor de Deus de forma prática na vida do próximo Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias Acesse loja.transmundial.org.br Canal DRIDRI Brasil Adriana de Piedade e Adriano de Jiquié Divulgando a verdade com Jesus de Nazaré Acesse Acesse Acesse